Jerusalém O leito em sonho encantador Onde ouvi Jerusalém E o templo do Senhor Ouvi cantar crianças E em meio ao céu cantar Rompeu a voz dos anjos O céu a proclamar Rompeu a voz dos anjos O céu a proclamar Jerusalém Jerusalém Cantai a santa creme Vos anjos Vos anjos Vos anjos Vos anjos O céu a proclamar Então o sonho se alterou Não mais o som feliz Vos anjos 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 Não brilhava a luz e nem só nascia lá Mas só luzia a luz de Deus Muita pura em seu brilhar E todos que queriam se Podiam logo entrar Na muito feliz Jerusalém Que nunca passará Na muito feliz Jerusalém Que nunca passará Jerusalém De Jerusalém Cantai, ó Santa Rei Osana, Osana, Osana Osana, Osana, Osana Osana, Osana Osana, Osana Osana, Osana 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 Osana